Olá pessoal, tudo bem? Com que vocês estão? Estão tranquilinhos? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma área de membros por conteúdo. Por exemplo, eu tenho um conteúdo A, B e C, ou blocos A, B e C, ou vários tipos de bloco, e você quer restringir esses blocos para que usuários diferentes acessem. Você tem lá uma, por exemplo, você tem uma contabilidade ou tem uma empresa e quer que alguns usuários acessem pastas determinadas, pastas A, B e C, ou PDFs específicos, e você quer criar nessa página, nesse post, você quer colocar um bloqueio ali para que alguns usuários vejam e outros não, que nem eu criei aqui, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu tenho, eu tenho três níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível, no caso, esse aqui, o usuário está vendo todos os blocos, mas eu posso determinar que só o nível 1 veja só isso aqui, o nível 2 veja só essa parte, e o nível 3 veja só essa parte, ou o nível 3 veja todas as partes aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Vai ser um vídeo super rápido, muito objetivo. Peço para vocês se inscreverem no canal e compartilharem com os amigos. Quando você compartilha com algum amigo, você ajuda o amigo teu, você ajuda um colega, um parceiro a ter mais conhecimento e você fortalece o canal do WordPress Fácil. Então, é uma troca que a gente faz aqui, tá bom? Então, bora lá para começar o vídeo, pessoal. Aqui, a gente tem o plugin que a gente vai usar, que é esse aqui, Restrict User Access, que é o Member Plugin With Force. Esse plugin que a gente vai usar é um plugin de graça, um plugin gratuito, muito bacana mesmo, bem bacaninha. Tá aqui, ó. Você não precisa se preocupar em salvar o nome aqui, que eu vou deixar para vocês o link na descrição, tá? Então, fica tranquilo, fica relaxado aí. Só assiste e curte, tá bom? Aqui, ó, tá aqui o plugin. Você vai baixar ele, vai ativar na tua máquina. Depois que você fez isso, você vai aparecer para você aqui, ó. User Access, aqui, ó. Vai ter os níveis de acesso. Então, vamos clicar aqui nele aqui, ó. Já tenho ele salvo aqui. Já tenho aqui alguns níveis salvos, tá? Então, eu vou clicar aqui no nível 1 para mostrar para vocês. Nível 1, o que eu coloquei? Eu coloquei a categoria Blog. Eu posso pôr a categoria que eu quiser aqui. E se eu não quiser pôr categoria nenhuma, eu posso pôr página. Posso pôr outras coisas, tá? Deixa eu deletar isso daqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Clica na lixeira aqui, ó. E eu vou escolher outro grupo, ó. Posso pôr categoria, por exemplo, aqui, ó. Categoria, posso colocar outras opções aqui, como páginas especiais. Posso escolher uma página para colocar aqui. Deixa eu pegar uma página que eu tenho aqui, ó. Front page, página de busca, página 440, que é a página de erro. Também posso tirar aqui as páginas especiais. Posso pegar autores. Então, posso escolher um autor aqui. Ó, editor, que é o autor que eu tenho, né? É o nome dele é editor. Também posso pegar o admin aqui, que sou eu. Também o nome é admin, tá? É um nome bem criativo que eu usei aqui. Poderia ser João, Francisco, Paula, qualquer um. Você escolhe os editores, os usuários que podem ver esse conteúdo que você vai escolher, tá? Então, é bem prático. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vou mostrar para vocês as opções. Temos páginas de template. Temos post type, que é aqueles posts específicos, né? Que no caso aqui está o blog, posts, páginas, mídias, landpages, meus modelos. Que são páginas que eu criei aqui dentro do meu WordPress, tá? Não são páginas que vão vir aqui para você e vai aparecer nomes diferentes. Vão aparecer as páginas que você tem aí na tua máquina, tá? Mídias é mídias, que é aqui o arquivo de mídias, tá? Então, é posts também, ó. Arquivo de posts. Então, são os arquivinhos que você tem e as páginas que você tem, tá? Que nem esse aulas em vídeo é um arquivo que eu criei. Então, vai aparecer para você tudo que você tem aí. E também a página de mídia, páginas que são páginas aqui, ó. Agora eu vou pegar a página e vou escolher uma página que eu tenho. Só tem uma página criada, que é essa daqui. Então, essa daqui eu posso bloquear ela e deixar que a usuário, no caso, veja a página inteira. Só que nesse exemplo que a gente está dando, eu vou mostrar para você como você bloquear um pedaço da página. É mais bacana ainda, tá? Então, vamos fechar aqui, vamos deletar. E aqui tem também, tá categorias, né? Que eu vou mostrar para vocês. Tem por tags e por formatos. Vamos pegar lá a categoria. Vamos lá, categorias. Vou escolher a categoria blog, que é a que eu tinha pego pela hora. Mas eu tenho várias categorias aqui, como você pode ver. Tem várias aqui. Esse usuário, que é o usuário nível 1, vai pegar a sua categoria blog. Se você tiver, por exemplo, na sua contabilidade, que é o exemplo que eu dei. Você pode colocar lá analista, técnico, diretor. Você pode colocar secretária. Você pode colocar o nome da categoria que você quer. Aqui, na parte de membros, é aqui em que você vai escolher que pode ver esses arquivos, tá? Você pode escolher por esse tipo de login, né? Que é, no caso, administrador, editor, autor, contribuidor. E subscriber, que é assinante, né? Se você tiver uma loja virtual, vai aparecer mais coisa aqui. Por exemplo, gerente da loja e etc. Então, você pode, vendedor, escolher pelo nível do login, tá? Se a pessoa está logada, aqui logada. Se não está logada. Ou também, você pode pôr noni aqui e digitar o nome da pessoa. Se você conhece a pessoa. Se, no caso, você está montando uma página que as pessoas precisam se cadastrar e serem liberadas. Então, é mais bacana você fazer por aqui. Você vem e escolhe aquela pessoa específica. A pessoa se cadastra no seu site. Faz um cadastrinho lá e daí você já joga ela para cá e libera, tá? As capacidades são o que ela pode fazer. Aqui eu coloquei que ela pode ler, tá? Que ela pode ler, mas você vai escolher o que ela pode fazer. Por exemplo, ela pode importar, pode importar arquivos. Deixa eu só subir aqui. Ela pode editar arquivos, editar usuários, editar plugins. Como é uma página só de uma pasta específica, né? Eu vou deixar que ela só possa ver, só possa ler, tá? Não possa fazer mais nada. Mas você pode escolher aqui o que você precisa, né? De acordo com a sua área de membros. Então, cada área de membros vai ter uma peculiaridade, né? Vai ter um tipo de acesso. Então, o que eu coloquei só pode ler. Então, eu vou salvar aqui. E outra coisa que é bacana é essa aqui, ó. Em opções. O que é opções? Eu posso deixar aqui, por exemplo, o nível 2. Ele veja o nível 2 e veja o nível 1. O nível 3, eu posso colocar aqui o nível 3. Ele tem acesso ao nível 2 e o nível 1. Sem ter que fazer um monte de malabarismos ali. Depois eu vou te mostrar no finalzinho. Você vai entender por que eu estou falando isso. Aqui, por exemplo, eu posso escolher o nível do usuário, tá? Deixa eu pegar aqui um que já tenha para mostrar para vocês. O nível 2, por exemplo. Está vendo que ele está aqui, ó. Extensível ao nível 1. Extensível 3, extensível ao nível 2. Então, o 3 pega o nível 2 e pega o nível 1. Sem ter que eu tenha que colocar nível 1, nível 2 lá na hora de alterar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou editar o nível 2 e vou vir aqui, ó. O nível 2, ele tem acesso a categoria de cursos online e templates e também a categoria blogs, que ele é extensível, tá? Que é a categoria que eu mostrei para vocês já hoje. Então, que era de membros aqui? É o editor. Vou colocar o editor aqui. Editor. Salvar aqui. Que é só o nome dele, né? Podia ser qualquer nome. Está aqui o editor. Mas podia ser também o tipo de usuário que ele é, tá? As capacidades eu coloquei só para leitura também. E opções, né? Eu coloquei que ele tem extensível ao nível 1, tá? Então, aqui aparece só o slug dele, né? E aqui embaixo a gente vai voltar lá para o nível 3. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui. O nível 3, ele tem acesso a categoria WordPress e hospedagem e as categorias do nível 2 e do nível 1. Então, o nível 3 tem acesso a categoria WordPress, hospedagem e WordPress e também a categoria curso online e template grátis, tá? Então, essas são as extensões do nível 3. Membro também é o editor, que eu coloquei. Só tem um usuário de editor. Poderia ser qualquer nome. Poderia ser Paula, João, Marcelo, qualquer nome. E também só pode ler, tá? Não pode, ele não vai ter esse painel aqui, tá? Ele não vai ter acesso a essas configurações aqui, tá? Só vai ter o básico. Então, vamos voltar lá. Aqui em opções, ó. Eu vou colocar os níveis que tem aqui, tá? Aqui está o nível 2. Deixa eu pegar o nível 3 lá. Cadê o nível 3 que eu fechei? Nível 3 aqui. E o nível 3, ele é extensível ao nível 2 aqui. Então, ele pega o nível 2 e pega o nível 1, tá? E aqui eu posso pôr um prazo também de duração. Quanto tempo que vai durar essa opção, né? Eu também posso esconder a Tubar aqui, ó. Hide Tubar de mim. Posso esconder ela também. E aqui tem algumas outras restrições, tá? Que eu vou fazer aqui. Deixa eu traduzir para vocês verem aqui. Todo conteúdo restrito, todo conteúdo restrito apenas, tá? Então, eu posso liberar todo o conteúdo ou só um pedacinho. Então, eu vou deixar aqui só... Eu não vou mexer nessa opção, tá? E pode você escolher aqui se você quer equilibrar para ele todo o conteúdo ou só um pedacinho. E se caso ele não for logado, ele vai redirecionar, tá? E eu posso colocar aqui uma ação também para onde eu quero mandar ele, tá? Como eu só tenho uma página, eu não tenho como mandar ele para lugar nenhum. Mas se você tiver uma página de login ou uma página específica, uma página bacana, você pode mandar ele para lá, tá? Aqui ele até mostra os níveis aqui, ó. Os níveis aqui. Deixa eu tirar essas... Função, e-mail, posts aqui. Então, aqui ele mostra os níveis, ó. Nível 1, nível 1, 2 e 3, que é os níveis que esse editor tem. O admin tem acesso a tudo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. E aqui tem os acessos. Eu vou deixar só com o nível 1 para a gente ver, ó. Access Levels, tá? Vou deixar só com o nível 1. Vou salvar. Eu vou vir aqui nessa página que a gente criou de teste, que é esse aqui, o usuário editor, tá? Lembra que a gente escondeu a página da barra de admin também no nível 3? Então, eu vou sumir aqui. Então, o nível 1 tem acesso ao nível 1, ao conteúdo do nível 1. Ele não tem acesso ao nível 2 e não tem acesso ao nível 3, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que eu monta essa página. Agora, vamos voltar lá para o nível 2. Nível 2, vou colocar aqui. Eu não precisaria colocar, no caso, é... Se eu não fizer aquele sistema lá de access level aqui, ó. Access Levels. Eu teria que colocar aqui nível 1 e nível 2, por exemplo. Mas eu não quero isso. Eu vou colocar só nível 2. E ele já vai ter acesso a todo o conteúdo do nível 1 e do nível 2. Vamos voltar lá. Vamos ver aqui. Nível 1, nível 2 e nível 3 está bloqueado. Agora, vamos voltar para o nível 3. Vamos voltar lá. Apago aqui e vou colocar nível 3. Então, se eu não fizesse aquele esquema aqui, nível 1, nível 3, aquele que eu mostrei para vocês, eu teria que colocar aqui todos eles, para que a pessoa tivesse acesso aos níveis. Mas, nesse caso, não foi necessário, porque a gente fez aquela configuração. Então, eu vou salvar aqui. Vou mostrar para vocês aqui a barrinha aqui, ó. Eu vou atualizar. Nível 1, nível 2 e nível 3. Então, tudo depende do acesso que eu dou, né? Então, ele vai ter acesso ao painel aqui. Mas eu posso remover aqui essas opções também com outros plugins que eu mostro para vocês em outras aulas. Eu vou deixar o card para vocês verem aqui. E agora, eu vou mostrar para vocês como fazer essa página aqui. Como que você vai fazer essa página? Se a pessoa não estiver logada e eu não direcionei, eu não fiz nada, vai aparecer assim, tá? Mas eu posso dizer para a pessoa para ela ir para a página de login, tá? Então, é bem tranquilo. Você pode dizer para ela ficar aqui, nessa página, ou você pode mandar ela para o atalho de login. Tudo vai depender da tua configuração, tá? Na aula anterior, na aula anterior que eu mostrei de membros, eu mostro para vocês como direcionar a pessoa que não estiver logada para a página de login, tá? É um outro plugin que eu mostro para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer essa página aqui, tá? É bem facinho. O primeiro passo que a gente vai fazer são esses blocos aqui, tá? Esse bloco 1, 2, 3. Aqui está aparecendo o nível 1 ou 2, porque eu deixei fora do bloco para mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer dentro do bloco, tá? Daí vai sumir esse nível 1. Como que vocês fazem? Vocês vão no Elementor e vão criar uma seção. Mas vocês podem fazer de várias maneiras isso, tá? Eu fiz uma seção aqui. Clico no Elementor mesmo. É uma seçãozinha básica, normal. Se você não sabe como fazer a seção, vou deixar aqui para vocês o card aqui, o link para vocês verem os outros vídeos. É uma seção básica que tem um conteúdo de blog. Pode ser qualquer conteúdo, tá? Não tem nada aqui. É só uma página em base de Conan. Não tem mais nada. Não tem no topo nem no rodapé. É uma seçãozinha, mas pode ser qualquer conteúdo que você quiser, tá? Se você quiser aqui do Elementor. Você vai copiar esse item aqui, ó. Esse item aqui. Você vai copiar. Vai vir aqui no Elementor que a gente está editando aqui. Por exemplo, o nível 1 está aqui, né? Mas eu poderia estar lá dentro do meu modelo, esse nível 1. Aqui, ó. Você vai usar esse código aqui que eu vou deixar para vocês no card, tá? Nível 1 é o nome do nível que você colocou. Pode ser a categoria que você colocou. Pode ser o nome que você colocou. Nesse caso, a gente usou o nome nível. Níveis aqui, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 aqui, tá vendo? Mas pode ser o nome que você quiser. É o seu nome. O nome que você deu. Então, você vai colocar aqui nesse lugar aqui, ó. E se ele tiver maiúsculo, minúsculo, você coloca maiúsculo, minúsculo, tá? Ele percebe a questão do maiúsculo, minúsculo, tá? E tem que ser certinho o nome que você colocou ali, tá? Tem que ser o mesmo nome. Se você colocar um nome diferente, uma maiúscula, colocar acento, sem acento, não vai funcionar. Você cola aquele bloco que a gente pegou, cola aqui e pronto. Já vai estar funcionando. Aqui, esse nível apareceu, por quê? Porque eu deixei fora. Agora, se eu colocar lá dentro, por exemplo, lá no meu modelo, aqui no Elementor, e vou colocar ele dentro do modelo. Só pra mostrar rapidinho pra vocês. Vou colocar aqui, ó. Opa! É em cima. Então, fica bem mais bacana se você fizer assim, né? Coloca todo o bloco ali. Às vezes você tem pastas que você quer esconder, ou você quer fazer uma área de download só pra quem pagou o seu curso, alguma coisa assim. Então, fica bem mais fácil. Bem bacana desse jeito, tá? É um jeito muito fácil, muito fácil mesmo pra você criar áreas de membros, tá? Então, vamos voltar lá no nosso... Nosso exemplo. Nosso exemplinho lá aqui, nosso editor. Deixa eu pegar ele aqui, cadê? Nosso editor aqui. Editor. E vamos dar os perfis pra ele. Vamos colocar lá. Tá com o perfil 3. Deixa eu ver aqui qual que é o acesso do nível 3, se ele tá com todos os perfis estendidos. Pra vocês aqui, o nível 2. Deixa eu só pegar aqui o link. Estou numa área de anônima aqui, no caso, na página anônima, só pra testar pra mostrar pra vocês. E, vamos lá. Matei o nível 1 e nível 2. Esse aqui tá aparecendo porque eu não alterei aqui. Por que que tá aparecendo esse nível 1 aqui? Tá aparecendo ali? Porque eu usei o mesmo bloco. Aqui, pode ver... Você pode ver que o bloco aqui é o mesmo pros 3, tá? No seu caso, não vai ser. Tá vendo aqui, ó? O mesmo bloco. Por isso que eu tenho aqui na hora, no início do exemplo, eu fiz separado, tá? Só tô mostrando pra vocês como que é. Mas os blocos aqui são os mesmos. Só que se você fizer aqui, ó. Tá vendo como ficou bacana aqui o primeiro bloco? Igual se esse usuário não tem acesso ao nível 1, vai sumir tudo. Não vai aparecer aquilo ali. Não vai ficar aquele exemplo. Vou pegar aqui o... Por exemplo... Aqui o nível 1, eu tenho todos os níveis, né? Deixa eu pegar aqui esse... Colocar no nível 2 aqui. Deixa eu tirar o nível 2 aqui. Só pra mostrar pra vocês. Vou deletar aqui o nível 3 também. Vai aparecer em todas as telas aqui, ó. Deixa eu só salvar aqui. Ó, tá aparecendo nível 1, nível 2, nível 3. Que são os mesmos que eu tô usando lá, tá? Então, se eu colocar aqui o usuário com o nível 3. Deixa eu ver aqui. Nível 3. Ele vai pegar todos. Vai pegar todas as páginas aqui. Então, vai aparecer três blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Agora, se eu escondo, só tenho o nível... Por exemplo, o nível 1. Deixa eu colocar o nível 1 aqui. Pra vocês verem. Vai sumir os outros blocos. Então, não vai ficar aquelas imagenzinhas, tá vendo? Sumiu as outras coisas aqui. Não aparece aqueles títulos aqui. Então, quando você fizer, coloque o título. Tudo que você quiser, coloque dentro daquela sessão, tá? Pra que não apareça aqui quando o usuário não tem acesso. Fica bem bacana. Você pode pôr o menu aqui do lado e deixar os levels e tal. Vai ficar bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, semana que vem tem mais vídeos. Curtam os vídeos do canal. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.